Oi, eu sou o Sky Tudo bom vocês? Eu tô ótimo e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu tava pra vocês mais um episódio de Clash Royale E dessa vez, mano, eu vou abrir o baú do clã e um outro baú que surgiu aqui Esse é o neguinho, ele queria se apresentar pra vocês também, né Porque, né, ele é um cachorro solitário, coitado dele Voltando, e é o seguinte, eu vou abrir o baú do clã, né, que já deu aqui E tem um outro baú aqui que é o baú épico Que assim que eu abrir o baú do clã eu vou poder abrir ele também E pra quem fica me perguntando, Sky, por que você joga no computador? Sky, você não pode... Sky não pode... Sky você usa hacker? Meu Deus, Sky, o que que... Gente, eu não uso o celular por nenhum motivo Um, eu não gosto de gravar no celular porque eu acho ruim, dá mais trabalho É... não sei, o meu áudio por algum motivo O meu áudio... Meu Deus, é bom você entrar aqui O meu áudio do celular, ele buga com o da câmera e com o do gravador Aí na hora que você vai editar, eu não... Não sei o que aconteceu É basicamente isso Então você que tá do outro lado dessa telinha aí Já deixa aquele like e vamos ver o que que vai vir nesses baús Eu não sei No último baú do clã que eu abri, que eu não gravei porque eu achei que não ia vir coisa boa Vem um lendário Eu não tô sentindo que vai vir alguma coisa boa Mas coloquem aí no comentário se vocês acham que vai vir lendário ou não Eu já tô aqui, ó, 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 ó Cadê, cadê, cadê meu relógio? Tá, finge que eu tenho relógio aqui Já tô aqui contando com os segundos aqui Já, já colocou aí? Ah, então bora ver aqui o que vai vir nesse trem aqui Eu já vou... Mano, já apertei Já era, já apertei, já Já foi Nossa, veio 81... Meu Deus Ah, veio, veio o mago pelo menos É agora É hora da verdade Ai meu Deus do céu, eu não quero Sabe quando se sente que vai vir Nada Acho que nem carta épica vai vir aqui Vem uma carta épica Um bebê dragão O que eu vou fazer com um bebê dragão? Nada Bom Não vamos, né Vamos pensar positivos Eu não sei o que pode vir O problema é o seguinte Esse baú épico O que ele pode vir? Vamos pesquisar aqui o que pode vir no baú épico Vamos ver aqui Vamos ver se só vem carta épica ou vem lendária Vamos ver o que pode vir aqui Deixa eu ver o que pode vir nesse baú aqui Vamos pesquisar aqui O que vem no baú épico? Ó Tá Bom Vamos ver aqui Apareceu um site aqui Aqui ó Um site aqui Vamos ver o que 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 vem nisso aqui Baú épico Meu amigo Eu quero saber o que vem nele Tá Tem o baú lendário Que é um dia pra abrir Baú épico É doze horas pra abrir Então ela não vai poder abrir agora? Bom Vamos comprar esse baú épico aqui Vamos ver Né Comprei Não Tô abrindo já Acho que só vem carta épica mesmo Ah Veio gelo Eu não tenho Inútil Não gosto É a última Espelho Só carta ruim Eu achava que no Né Então Eu fali Né Eu gastei Senta e mil e quinhentos moedinhas Pra vir coisa que Entende cara É difícil É difícil Eu e o Clash Royale Tamo assim ó Clash Royale Eu sou eu Clash Royale Tá lá assim ó Pum Tá lá longe Pra eu ser alguma coisa nesse jogo Tá lá longe Tá longe Né Mas é Mas Eu vou pôr esse baú pra abrir aqui Porque eu não aguento mais Eu não aguento mais E é o seguinte Pra quem não sabe Eu vou fazer um campeonato no Clash Royale Então mano Fique esperto Fique esperto Que 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 sempre Há vaga no clã Pra vocês terem uma ideia Eu vou banir Uma pessoa ao vivo Agora Deixa eu dar um bizu aqui Quem que não ajudou aqui Vamos ver quem que não ajudou aqui Aqui ó Ó Ó Ó Não ajuda o clã E quer ficar no clã Aí né meu amigo Aí meu amigo Como é que fica A situação Fica meio braba né Fica meio braba pro seu lado Vamos ver Quem que eu vou banir aqui Cadê 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 Ó esses caras aqui Ó tem cara aqui ó Esse aqui ó Porra Gabriela Tu não tuou mano Vacilo Vacilou Pisou na goiaba Quando pisou na goiaba Reventou um pouco do balão E é expulso Já era Já foi expulso do clã Já tá Acabou É isso aí Então Sempre tem vaga aí no clã Então fica esperto aí Pra ver se você consegue entrar E participar do campeonato Que vai começar Neste domingo Dia 12 Beleza É Então Vamos pra umas batalhas aqui Deixa eu mostrar meus decks Pra você Eu vou mostrar pra vocês O deck do pecão Por que eu chamo o deck do pecão Não sei Tá É o deck do pecão Só coloca na cabeça Se existe Na verdade Ele é legal Porque tipo Você pode Enfim É o deck que eu tô conseguindo ganhar É basicamente Eu vou mostrar pra vocês Como que é os combinhos Que eu faço aqui Faço um combo meio louco assim Mano Um combo meio doido Que as vezes dá certo Eu fico Caraca mano Realmente Deu certo Ó O cara já tá querendo fazer O combo do pecão Contra mim mano Mas não é bem assim que funciona Não é bem Não é tão simples assim Né Que que altera Ih Azedou Ih Azedou meu amigo Aí Aí Como é que o Wi-Fi Aí Aí Eu tenho que esperar esse pecão Passar Tacar aqui Porque senão Eu não Eu tenho que suir esse pecão Se o pecão já ficou Aí Se o pecão já Já aliviou Já aliviou Meu amigo Sinta o poder do meu pecão agora Meu pecão É meu pecão Isso aí Deixa eu Pera aí Eu tô achando que esse cara vai atacar Caveirinhas aqui Ou voador Ou horda Tenho quase certeza disso mano Tô 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 pressentindo Não Ele tacou outro pecão Ô bicho Godpack hein Você é louco hein Mas o que que eu posso fazer aqui Eu posso fazer nada Ele vai destruir aqui Eu tenho que esperar esse doidão vir aqui Realmente não tem O que eu fazer aqui A não ser atacar Ai meu pai amado Aí 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 ele Aí ele Aí ele zedou o pau da gaita Aí ele zedou o pau da gaita Também que eu tinha outro pecão Consegui colocar aqui pro meu pecão ficar ligeiro Olha lá Pou Só tiro na cabeça Só Tocou foguinho aqui Eu vou atacar isso aqui porque Porque ó Sabia que ele ia atacar a globe É Isso aí Vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer com isso aqui Ó filho da mãe Tirou do lugar Mas vamos 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 piorar a situação dele aqui Agora ele vai ter que né Enfim Vamos ter que mudar o lado dele Porque tipo Ele só tá atacando do outro lado Lá Não quer isso Não é isso que nós quer Nossa Já tô com um misto gigante ali Mano Beleza Vamos segurar aqui Vamos encher nossa Nossas baguinhas aqui Elixir Pra nós ficar bão Beleza Já tem sete Vamos colocar aqui ó Nosso pecão Vamos deixar ele aqui escondidinho Que é o seguinte Agora vai a estratégia do Pra onde eu vou Pra onde eu vou É Não sei Enfim É Eu posso tacar Olha Tacou outro pecão ali Meu amigo de céu Você tem muito que aprender mesmo Né Tem muito que aprender mesmo ainda Esse pecão não vai Não vai Isso aí não vai funcionar comigo não Amigo Não é assim Não funciona comigo não Meu tio Meu Deus Funcionou sim Azedou Azedou O pé da gaita Esse pecão vai estourar A minha torre Meu Deus do céu Meu Deus do céu Consegui Beleza Nossa Agora meu amigo do céu Agora meu amigo do céu Vai azedar pro seu lado Meu amigo Quando eu falo que vai azedar pro seu lado Rapaz do céu É melhor você Tomar muito cuidado Porque realmente Hum Pau vai Vai azedar pro seu lado Pau vai azedar Deixa eu destruir isso aqui Porque eu não quero isso aqui Deixa eu atacar isso aqui aqui Isso aqui vai me ajudar pra caramba E atacar isso aqui aqui ó Meu amigo Morte súbita Isso quer dizer o que? Que o Skyzinho Gameplay Ganhou Né Né Mata ali Ah meu pai amado Não Beleza O Skyzinho Gameplay Ganhou Mais um jogo Esse é a estratégia do Pecão Meu amigo O Pecão ele Ele é bala O Pecão é bala 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 Ih moleque Não deu certo meu amigo Você não pode jogar O jogo do Pecão Contra o Peco Entendeu? Entendeu? Não dá certo É tô ficando bom mano Já tô indo pra Arena 7 Em breve estarei lá na Arena 7 Gloriosamente Glorioso E pra quem quiser Fazer o meu deck aí Eu não recomendo Mas eu recomendo Se quiser melhorar alguma coisa aí Eu vou Eu não posso usar a carte feira Porque eu acabei de falir Mas é isso aí Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like boladão Compartilha pro seu amigo Lembrando que dia 12 domingo Vai começar o campeonato Então fique esperto aí no crã Que eu vou tá organizando tudo E fazendo o meu programa E bora Beleza? Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço do Sky Eu vou deixar Falou E fui!